Foi contigo que aprendi Eu amo tudo sobre ti Que me dera Te amar pra sempre Que me dera O amor não trema Não deu preto Te amar com a clareza Nosso love Nosso love vale a pena Moro não tremer O olho deles é beber Como é que vão entender Que amar não é pra quem quer Que me, que me, que me, que me Que me dera Que me dera que eu fosse teu Que me, que me, que me, que me, que me Que me dera Que me dera que eu fosse teu Que me, que me dera que eu fosse teu Que me, que me dera Que me, que me dera Que me dera que eu quero Que me dera que eu fosse teu Que me pera Pra pra frente, é verdade Isso é coisa de malucos Não estarmos juntos Eu não entendo, não Será que o amor não é justo Ou tô maluco Eu já não sei, então Tudo acabou, amor picou Eu já não sei, mas quem sou Isso é de loucas, mas quero de novo Eu quero de novo, eu Mori não treme 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 Que me, que me, que me, que me Que me dera Que me dera que eu vou ser teu Que me dera que eu vou ser teu Que me, que me, que me, que me, que me Que me dera Que me dera que eu vou ser teu Que me dera que faço terra Que me dera Que me dera Que me dera Piriga Pá-te saudade Veja só, mãe, diga-lo a entregar com esse açúcar.